Será que vale tudo por dinheiro? Confesso que me sinto um pouco mal fazendo esse vídeo, mas é necessário falar sobre. O Twitter odeia canais de opinião. E pra ser sincero, eu não gosto muito do Twitter. Parece que as pessoas não pensam muito, ou é o suco da hipocrisia humana. O que eu vou te dizer agora pode te dar gatilho e te fazer duvidar ou ficar triste com a humanidade. Então se você for muito sensível, não continue assistindo. Recentemente houve o caso de uma mulher que levou um parente idoso morto para o banco. Na minha opinião, esse é um assunto extremamente delicado. Por isso avisei sobre o alerta de gatilho e nem coloquei isso na thumbnail. Sério? O que vocês acham disso? Eu vi algumas pessoas fazendo memes no Twitter ou achando engraçado. Não irei colocar isso no vídeo, porque não quero atacar ninguém. Acontece que sites de notícia começaram a falar sobre para farmar dinheiro. Mas não foram apenas eles e os usuários do Twitter, mas os canais de opinião. Parece que as pessoas têm um certo desgosto por canais de opinião, principalmente no Twitter. Mas acredito que algumas pessoas do Twitter que criticam são um pouco duvidosas. Eu vejo dois extremos. O pessoal que quer mitar e jantar e o pessoal que quer militar e lacrar. Canais de opinião estão sofrendo um grande hate e, ao mesmo tempo que eu não seja a favor disso, acredito que faz sentido. Veja só. As pessoas fazem thumbnails extremamente apelativas, falam sobre temas sérios ou xingam as pessoas de uma forma insensível. Além disso, tem a soberba e a arrogância. Parece que eles têm dificuldade em assumir seus erros ou pedir desculpas. É uma característica de canal de opinião. Mas não acho que podemos generalizar, cobrar perfeição se não olhamos para nós mesmos. O Digo, uma referência, parece ter saído da comunidade de opinião ou está em um tempo de riato porque ele não posta já faz um bom tempo e criou um canal de reacts. A crítica que eu estou fazendo em relação a canais de opinião e thumbnails apelativas é também uma crítica que ele mesmo fez. Tu acha que o conteúdo do Hulk e BR é apelativo? Ou se não, o conteúdo iorizando com esse tipo de thumbnail, talvez canal de resumo de filme. Ou os upload do Pagode da Ofensa, que por sinal, apelam justamente no texto que é colocado. Enfim, o que você acha apelativo? Porque vários canais comentaram sobre isso, condenando esse tipo de coisa. Cada um dos mencionados, mas aparentemente está tudo bem, né? Reclamar a diquinha de fora está tranquilo, mas falar sobre os canais de opinião, daí não pode. Tem sempre uma justificativa, uma desculpinha. Escrever colocaram pregos na minha vagininha não está liberado porque, olha só, a mulher fala isso no vídeo, então não. Isso não é um conteúdo apelativo na boa. Qual a diferença? Por que um pode e o outro não? O que está na thumbnail é dito no vídeo, mas e daí? Não deixe ser apelativo pra caralho. A questão é que um pode criticar, enquanto o outro, caso seja feito um vídeo sobre o assunto. Eu não quero parecer que eu estou sendo arrogante ou coisa parecida, mas eu preciso reconhecer o meu trabalho e o meu esforço de como o meu canal deu certo à minha maneira. O que está na minha thumb está dentro do meu vídeo. Sim, mas não deixe ser apelativo pra caralho. E esse pessoal continua até hoje, em 2024, fazendo thumbnails assim. Então, será que canais de opinião realmente são uma nova choquei? Eu acredito que eles poderiam ter mais responsabilidade e cuidado em relação às coisas que eles falam. Mas é sempre os canais de opinião. E aí você me diz que eles precisam de dinheiro ou sustento. Mas como eu disse, vale a pena ganhar dinheiro e monetizar em cima da morte de uma pessoa ou de um desastre.